Quem puder me ajudar a tirar ele daqui, a levar ele pra montanha, o estado dele é gravíssimo, por favor, pode decidir de qualquer canto, meu Deus, meu Deus, não desafara a gente não, meu Deus, meu Deus, coloca anjos, meu Pai, algum anjo que possa, meu Pai, com duas pernas que possa ajudar o meu amor, até uma chance, até uma chance, eu tô aqui, eu já fiz a segunda vez que eu venho aqui, pedir a transferência dele, pra me colocar na defesoria pública, eu não consigo, porque nesse hospital só tem dois médicos trabalhando, gente, só dois médicos pra atender, quase 40 pacientes, quase 40 pacientes, eles não tão tendo tempo pra nada, não tão tempo pra nada, eu não consegui dar entrada, hoje, no meu pedido na defesoria, porque os médicos não tão tendo tempo pra fazer uma transferência, pra fazer um papel, algo transferência, eles não tãoedes.